E aí gente, tô chegando com mais um vídeo pra você. Desde já deixa o like aqui no canal, se inscreve se não for inscrito. E comenta também, teu comentário é muito importante pra gente saber e entender melhor o que aconteceu. Vitória vencendo por 1x0, primeiro tempo. Primeiro detalhe, o Van saiu de ambulância, tá? Foi direto pro hospital. A gente vai saber o que aconteceu com o Van depois aí, vai procurar se atualizar. O fato é que foi uma cena muito dramática, algo muito ruim aconteceu com o Van. E o Van saiu de ambulância, ele ficou o tempo todo lá, não tava conseguindo ficar em pé, ele não tava conseguindo se levantar dentro da ambulância. Ele não tava se levantando. E aí o primeiro, vamos lá pra demora, né? O Van ficou dentro de uma ambulância mais de 40 minutos. Depois, pegaram um carro, né? Um sprint, que é que traz jogadores do Vitória da base, pra levar o Van pro hospital. Levou o Van pro hospital. Agora vamos voltar pra partida e a gente torce que não seja nada com o Van, né? Que seja só um susto mesmo. Durante o jogo, o Vitória faz 1x0, o Samuel é expulso, e aí nós temos aí muita reclamação pela arbitragem, tá? Arbitragem contra o Vitória, tá? Arbitragem terrível, ridícula, aquela arbitragem. Expulsou o Samuel, não era jogada pra expulsão. Ele entendeu que o Samuel agrediu o adversário e expulsou o Samuel. Pronto, o Samuel é fora de jogo, beleza. Aí, no segundo tempo, vem o Dinei. Aí vem a lei do ex, né? O Dinei empata o jogo e em menos de um minuto o Dinei vira o jogo. E a Jacui pensa e vence o Vitória aí de virada. Quarta-feira é decisão, né? Vai ser decisão, porque ou o Vitória ganha pra se classificar, né? Pra se classificar. Tem que torcer ainda também contra o Bahia, né? E vice-versa, o Bahia tem que ganhar e torcer contra o Vitória. Vai ser um negócio sério, né? Vai ser um negócio sério essa última rodada aí do Campeonato Baiano. Mas você, torcedor do Vitória, me diga aí o que você achou desse jogo, o que você achou da arbitragem, e o que você achou também da cena preocupante com o VAM. Deixa aqui no teu comentário.